A CIDADE NO BRASIL 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 Lá em Isaías A CIDADE NO BRASIL 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 mas a partir de hoje que o Espírito Santo domine sobre o seu coração você não deve essa chave para Jesus e Jesus vem aqui somente a ordem de Deus, se Ele tiver a ordem de Deus sua vida vai nunca mais ser a mesma se de repente você vai se tornar essa graça, se de repente você está aqui e não é grande, não é grande mas não conhece o Santo do Santo, eu te convido nessa noite a obrigar a cor do Senhor deixe alguém mal com ele deixe o Espírito Santo domine a sua vida domine o seu coração, domine a sua casa, aí Jesus vai morar na sua casa física e melhor ainda vai morar na sua casa espiritual que é o seu coração, não quero te dizer uma coisa mais, se Jesus dominar o seu coração, a sua vida querido vai ser diferente, você pode ter certeza disso, porque onde que Jesus chega algo sobrenatural acontece mas é através de Jesus chegou na minha vida e me deu como pum você tem a Cristo com 17 anos de idade é um mundo novo, eu comecei a minha caminhada cristã, não sabia joga as cores e dê espaço para Jesus então Jesus, entra na minha vida e Jesus entrou e fez tudo novo tudo lindo, tudo maravilhoso é interessante que tem até uma música que fala que nós não devemos fazer a copa, nós não devemos dar a copa, tem a noite de nós se distanha abre mão, abre mão deixa o Senhor Jesus governar todo o seu coração e de repente está uma porcentagem lá que você ainda domina abre mão deixa o Senhor governar deixe Ele fazer tudo querido sabe porquê? porque nós somos pais nosso coração é muito enganoso mas o coração de Cristo é verdadeiro é sincero e se você deixar Ele governar sua vida tudo vai bem seu barco não tem como afundar porque Jesus está lá e não há quem emprestar de que possa te recompar quando o Senhor está no controle então aqui nessa noite eu não sei de repente o que você passou a hora de semana da qual você está vivendo aliás, eu não fiz com os irmãos da igreja ainda mas eu quero dizer pra você que você tem realmente esse desejo de deixar Jesus governar tudo na sua vida todas as coisas devem ser governadas por Ele Mateus ele era colocado onde o pós tinha grana e é interessante que Ele não sabia disso a Bíblia diz que Jesus estava cego vem cego vai pra sua casa janta se assenta uma poção de pecadores e Ele chama os principais falezões e interroga porquê que o mestre senta na sua casa janta porquê que Ele está na casa de pecadores Jesus disse por acaso Ele se assenta de médicos os santos eu vim para os doentes um dia eu levei o leite um dia você também já foi doente e talvez você podia procurar o melhor médico querido talvez o melhor médico da sua especialidade talvez o melhor médico do Brasil o melhor médico da América Latina talvez você poderia ter procurado o melhor médico talvez esse médico não vai solucionar o seu problema sabe porquê? porque tem problemas nas nossas vidas que só o médico dos médicos consegue solucionar e esse médico dos médicos se chama Jesus Cristo filho do Deus vivo esse médico que é capaz de sarar essas meninas esse médico que é capaz de tocar onde ninguém toca esse médico que é capaz de ir aonde a medicina não consegue ir é esse médico que faz todas as coisas é esse médico que a medicina humana fala que não tem como não é possível jamais isso acontecerá vem o médico dos médicos e te toca de uma forma soberana eu vou dizer algo aqui que de repente pode ser mal mas é por bem nós cristãos muitas vezes vimos na igreja mas não conhecemos o Senhor deixa eu te dizer para você uma coisa comparecer a igreja não significa conhecer Deus mas eu quero te dizer para você uma coisa eu posso te dizer que de repente eu não sei por quais caminhos eu amo mas eu conheço o Senhor e o meu querido se você está aqui hoje nessa noite eu posso te dizer que você está no caminho certo se você está aqui hoje em busca de alguma coisa eu não sei seja na sua passada com o fisco eu não sei eu não sei mas eu posso te dizer que você está no lugar certo na hora certa e Deus tem uma palavra para você nessa noite abre seu coração também que você receba isso dentro da sua vida que você receba isso no seu coração que você possa entender qual é o propósito de Deus para você você diz isso não é fácil mas vale muito a pena vale muito 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 a pena é interessante que eles estavam assentados na mesa com Jesus comendo muitas das vezes irmãos até disse isso na última vez que eu preguntei aqui que eu ministrei aqui muitas das vezes algumas coisas nós não conseguimos alcançar nas nossas vidas sabe por quê? porque às vezes estamos igual os fariseus e os pecadores estamos assentados na mesa só que tem um grande perigo nesse ambiente porque quando nós estamos sentados na mesa nossa cabeça alcança tais coisas que deveria chegar para nós enxergarmos quando nós estamos na mesa nós vemos defeito quando nós estamos na mesa nós criticamos como eles criticaram como pode Jesus se assentar comer com os pecadores quando estamos na mesa deixamos o nosso sué de fato mais alto mas eu quero dizer para você que o maior e o melhor lugar não é a mesa da mesa o maior e o melhor é o resto aos pés quando nós estamos aos pés de Jesus nós estamos prostrados quando nós estamos prostrados nós não chegaremos nada além do Senhor nós queremos mais de Deus e mais de Deus e mais de Deus e eu não tenho tempo para reclamar eu não tenho tempo para eu não tenho tempo para contenda eu não tenho tempo para fofoca para inveja eu não tenho tempo para isso porque eu estou prostrado nos pés de Jesus e minha vida só quer ensinar ele meu coração só deseja ele meu coração só quer nos cair por isso estou prostrado um lugar mais alto para os pés de Jesus porque os pés de Jesus ali sim nós recebemos algo que o nosso Espírito precisa eu quero dizer para você que nós devemos servir Jesus e servir Jesus não vai conseguir é simplesmente você andar ou pisar onde Jesus pisou isso é muito sério já pensou poxa como significa que para mim seguir Jesus eu tenho que fazer o que Jesus fez é mais ou menos isso se Jesus pisar aqui você precisa pisar aqui servir Jesus como um cristal de verdade segue o Senhor Jesus segue os passos de Cristo e guarda a palavra de Deus no nosso coração a vida dele é diferente quando uma pessoa resolve realmente seguir Jesus de verdade com amor no seu coração com amor com tremor temor no seu coração é diferente você quer ver algumas coisas alguns exemplos muitas das vezes você está ali seguindo Jesus de verdade pisando onde Jesus pisou tentando fazer o que Jesus fez somos falhos somos limitados mas nós precisamos estar nesse caminho e é uma busca diária todos os dias o que eu busquei hoje eu tenho que buscar hoje eu tenho que buscar progão o que eu busquei hoje eu tenho que buscar hoje e assim é todos os dias diariamente quando uma pessoa está nesse propósito sempre com Jesus repara tenho certeza que a vida dele é diferente e o mais interessante a vida de quem nos rodeia também é diferente e essa graça transborda essa graça é tão maravilhosa que quando você segue Jesus as pessoas que estão ao seu redor começam a perceber começam a comentar e a graça vai transbordando vai transbordando vai transbordando e eu penso aquelas pessoas também eu já vivi assim irmãos eu quero muito você muito está perdido de Jesus pisar o que Jesus pisou tenta fazer o que Jesus fazia ter cristão como você está todo mundo na face tem que virar tentar ser cristão de verdade no século XXI que é grande que Deus levante cristãos de verdade e quando eu digo cristão ele se reflete em igreja não fica a palavra quando eu digo ser cristão vai ter atitudes de cristão é você ter a gente pregar ou não já você abrir a sua boca lendo como assim sim é pregar a palavra de você abrir a sua boca através das suas atitudes quando você sai da sua casa de repente ao longo quando você tem que ver as pessoas dizerem que mulher de Deus que homem de Deus sei que Jesus é isso irmão é tapir é fazer o que Jesus fez é tapir lá no lado fazer a vontade dele é matar o nosso ego nossas próprias vontades e fazer a vontade do Senhor não é fácil eu sei que não é mas vai dar quando eu tinha 17 anos eu abri a mão de todas as minhas coisas e segui Jesus falei Jesus a partir de agora muda a minha vida transforma a minha vida e ali eu comecei a fazer umas loucuras com o Senhor eu com 17 anos de idade louco desesperado pela Bíblia porque eu queria conhecer os irmãos pregavam eu não sabia não tinha conhecido mas eu queria conhecer então eu tinha sede eu passava tanto gás eu não sabia mas morando lendo a palavra ela me disse lendo o homem eu falei não eu não vou dormir ela falou se você está com fome eu falei também eu estou com fome porque eu estou igual que sacia de fome e era interessante que eu tinha vontade de ler a Bíblia eu lia lia e aí eu comecei a fazer algumas coisas para Jesus seguindo Jesus de todo o meu coração e quando eu comecei a fazer isso eu comecei a ver que teve alguns resultados na minha família é uma família é bem complicada não vou entrar nesse critério mas é algo bem rápido é uma família muito complicada porque eu fui o primeiro sobrinho e filho a aceitar o Evangelho é uma família que tem muitos problemas e Jesus teve essa graça sobre mim a graça do Senhor me alcançou e eu aceitei com todo o desejo do meu coração porque eu fui para o Evangelho só que eu conhecesse que já ajudou eu tive a idade eu queria saber eu queria que seja eu tinha vontade de conhecer orar eu ia com os meninos eu ficava de madrugada orando eu ia com os meninos acordava de madrugada eu estava orando buscando com 5 meses de idade eu fiz um propósito no meu coração meu irmão que vinha uma vida terrível uma vida totalmente contra a palavra de Deus feliz do salmo meu irmão eu lembro do outro bem que quando eu ia para a escola do meu encalmo o meu irmão chegava da idade estava todo descrimido o diabo estava retornando dele eu ia para a escola do meu encalmo ele estava dentado todo sujo eu levantava minha mão para fechar a família dele Senhor transforma a vida do meu irmão e assim eu fiz fiz um propósito do meu encalmo de oração 21 dias irmãos está no sol de rachá um sol muito quente um dia que eu fiz o propósito começou a chover propósito era de 21 dias choveu 21 dias irmãos para Jesus que nos enviou de dar minha vida sabe o que eu fiz irmãos que te chamou peguei minha capa coloquei minha capa ficar rolando a mão sozinho salvo minha família salvo meu irmão caramba um pedaço um pedaço um pedaço um pedaço mas eu estava livre eu quero ser doido eu quero fazer algo que me faça eu fiz um propósito estou aqui julho 21 dias irmãos isso foi exatamente em julho e orando pela vida da minha família e orando pela família do meu irmão e pedaço do meu irmão quando chegou a nossa ele disse vamos quando nós chegamos o pastor pregando ele faz uma pena ele levanta a mão e aceita a fé mas não entrega a vida dele para Jesus Jesus começa a trabalhar na vida inteira começa a morar começa a transformar irmão se você vê meu irmão hoje e vê como ele é grande é como se eu pudesse dizer pastor ele é também a tua vida que a minha mãe salvou a minha mente Jesus transformou ele totalmente totalmente uma das primeiras coisas que eu vou lançar dentro do nosso coração entregamos ao Senhor a primeira coisa que Deus é o caráter ele começa a trabalhar no caráter porque aquilo que nós orgulhamos nós orgulhamos de falar que nós fazemos no mundo quando nós vamos prever isso que Deus nos fazemos no mundo Deus começa a trabalhar no caráter e Deus começou a trabalhar no caráter do meu irmão e nós com muitas dificuldades começamos a orar hoje um irmão pregador da palavra a glória de Deus Deus faz coisas em nós precisamos seguir na realidade quando nós abrimos o nosso coração e seguimos Jesus de verdade Jesus faz tantas coisas lindas que nós não perdemos para o Senhor nos divertir mas nos são uns anos meu pai ele tem 66 anos ele bebia desde os 12 anos de idade e aquilo é uma prata na vida dele ele bebia muito 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 mesmo chegava no caso totalmente transtornado eu falei Jesus eu não assim você está dentro do meu pai mas 21 dias de oração aí vem aquela voz mas vai chover o todo eu falei mas eu vou eu vou sim não tem problema não mas vai chover não tem problema eu vou lá eu estou buscando mas eu vou e aí eu fiz 21 dias agora eu estou refusso Deus é todo bom quanto ao meu irmão um refusso variando meu irmão para nós 21 dias só para essa eu penso eu churro 10 churro 21 churro 10 quero eu moinar orando nós dois de cá 11 horas lá mas todo mundo na sua casa todo domingo nós vamos chorando tem 7 anos que meu pai não tem bebida na boca Isso tudo, irmãos, é para a glória de Deus Nós não merecemos, mas o Senhor resolveu nos amar O Senhor resolveu nos agraciar E isso, irmãos, é para a glória do Senhor Não é porque nós merecemos, não é porque nós merecemos É porque o Senhor é bom Então eu quero dizer a você dessa noite, vou te encorajar Se você de repente tem um parede na sua família Que está em uma situação parecida Quero te desafiar, não desista Não desista da sua família Se trata de Jesus Mas eu também vou negociar Uma coisa que eu quero dizer, não vai ser fácil Não vai, vai ter dias difíceis Vai ter dias que você vai sentir muita dificuldade Mas eu quero dizer para você Jesus vai estar lá Jesus vai estar lá Eu sou terminoso, pastor Eu sou muito terminoso Tem nove dias que eu estou orando três horas da manhã Para minha família Pela minha mãe nessa vez Tem nove dias Três horas da manhã Eu tenho memória Eu aqui, minha mãe de Vinópolis Nós oramos pela vida da minha mãe Eu tenho certeza Que uma hora A graça chega sobre ela O Senhor chegou até a minha vida O Senhor chegou até a sua vida Lembra de você quando você não tinha Jesus Como você é Eu lembro de mim Eu lembro de mim Tem toda a pessoa que disse E com o olhar do Senhor Para dentro de mim Nada de bom Nada de Deus Mas nessa noite Que o Senhor nos faça Vasos novos Vasos novos E que nós sejamos moldados Como o bárbaro Ele que não faz É moldado pelas mãos do colher Que nós sejamos moldados por Deus E que o Espírito Santo Enche a sua vida De uma forma tremida Até transportar Que essa graça chegue na sua cara Chegue na sua família E que a sua família Se converta Pelo poder Que o homem foi religião Quando nós decidimos Seria Jesus E nos alcançamos Algumas vitórias Mateus Ele disse aqui Ele tinha tudo De não dar O que eu estou bem O que eu estou deixando de ver Ele tinha o meu coração Ele tinha o nosso coração Uma das coisas que Deus Mantenha em nós É o nosso coração Se o coração da igreja For totalmente de Cristo Nós conseguiremos Transformar essa geração Amém? Amém? Se o nosso coração Ele disse que Se o nosso coração For totalmente de Jesus Nós conseguiremos Transformar essa geração Amém? Eu li um livro Que fala sobre idade E nenhum mundo O mundo que transformou O estado de Estado A pregação Em um género Onde ele passava E pregoava A palavra de Deus Com poder e autoridade E onde ele começava A pregar semões Centenas e centenas De milhares e milhares De pessoas Se achegavam A ter Jesus O propósito Da minha vida Aqui na terra É pregoar A palavra de Deus Para aqueles Que não o conhecem O propósito De você O seu propósito O propósito da igreja É evangelizar É fazer a honra de Deus É ganhar o pedido É levar o origem É levar boas Novas Para aqueles que precisam Essa mesma graça Que eu e vocês experimentamos Que as outras pessoas Também possam experimentar Porque é bom É gostoso É prazeroso Mas é mais prazeroso Do que a nossa família Toda Todos juntos Nos achetamos Diante de Deus Isso que se importa Que você não desista Da sua família Que você não desista Dos seus filhos Dos seus esposos Dos seus filhos Continuem Fervorosamente Uma oração Não é você Vai ter dificultados Como disse Mas o Senhor Vai estar com você Dois anos Amém Eu queria te contar Um algo bem Bem simples É uma história Mas é algo Bem valioso Que vocês não já conhecem Mas um certo dia Um certo dia É um homem muito rico Muito Que tinha muitas possas Ele resolveu Dar uma festa Para comemorar O Senhor do aniversário E ele me disse Que eu recebi os presentes Eu vou inverter Eu vou dar os presentes Vai comemorar O Senhor do aniversário E começa a presentear Os seus funcionários De repente Ele chega Do porteiro A casa dele E fala Olha Eu tenho duas coisas Para te dar Entende? A Bíblia E tem uma quantidade De dinheiro Qual que você perde? O porteiro de ICL No caso da situação É meio difícil Algumas contas atrasadas Eu vou pegar o dinheiro Porque você já viu Uma conta atrasada Tem que pagar Não E ele pega o dinheiro Ele chega até A cozinheira Que ele diz Eu não tenho a mesma coisa Eu tenho dois presentes Para te dar A Bíblia E uma quantidade de dinheiro Qual você pega? Ela diz Se é meu marido Tanto doente Precisa de remédio Com mais muito caro Você já viu Eu tenho que comprar Eu vou pegar O dinheiro E ele dá Aquela quantidade de dinheiro Ele chega Ao perfil do motorista E faz a mesma pergunta Eu vou te dar Duas coisas Tem uma Bíblia E tem um dinheiro O povo de ICL Ele diz Eu vou pegar O dinheiro Porque eu vou te fazer Um tipo de férias Ele não tem Nem que abraça Nem queira Sem dinheiro Então você já viu Tem que ter Uma vida minha Para suprir As necessidades E assim Ele pega O dinheiro Só que ele tinha Um dinheiro De todos os dias Ele jogava bola Na beira da sua casa E devia bater Uma bola E cortar Um comodão E ele pede Para chamar Aquele menino Que aquele menino Não queria Ele chega Que eu quero Garantir E falar De meu aniversário E eu presentei Todos os meus funcionários Eu quero te dar Duas coisas E vou te dar Uma opção Eu tenho aqui A Bíblia E tenho Uma quantidade De dinheiro Qual você tem? Um menino Ele deu para ele Assim Um pensativo E falou Para ele Assim Eu quero a Bíblia E ele Inculcado com aquilo Ele se entendeu Ele diz Você quer a Bíblia? Sim, eu quero a Bíblia Mas todas as coisas Você quer a quantidade de dinheiro Por que você quer escolher A Bíblia? E o menino Diz para ele Moço Mamãe disse E me ensinou Que quem tem a Bíblia Tem tudo Quando ele abre a Bíblia Irmão Ele pega a Bíblia Ele abre a Bíblia Tinha um cheque Em branco O que eu quero dizer Para você Os projetos de educação Maior Não troque o Evangelho Não troque a Palavra de Deus Por nada Não negocie a Palavra de Deus Por nenhum valor Não troque as Escrituras Sagradas Porque o que Deus tem Para a sua vida Aquele dinheiro Nenhum compra Nada Pode comprar O que Deus tem Para a sua vida É seu O que Deus tem Para a sua vida É especial Então eu quero dizer Não negocie O Evangelho Guarda a Palavra No seu coração Para que nós Vemos pecar contra Deus E se nós Vemos assim Ah meu amigo Pode ter certeza De que a sua vida Nunca vai ser a mesma Isso é uma destrução É apenas uma história Mas coloque a sua vida Nessa história E faça como um menino Quem tem a vida Tem tudo Tudo Amém Amém Eu disse tudo Para o Deus Se você tiver Para a Palavra Vem a Palavra De Deus Que pode Te solucionar Tem uma destrução Que pode te consolar Irmãos Não negocie O Evangelho Não negocie Por nada Porque isso aqui Essa Palavra Tem o poder Para transformar A vida Assim como Transformou A minha vida Um dia Como transformou A sua vida Pode transformar A sua família Mas para que isso Acontece Eu quero te dizer Encorajar você Nessa noite Vamos Servir Jesus Mas para servir Jesus Você tem que Abrir mão De algumas coisas Mateus Abriu mão Do dinheiro Ele era cobrador Ele tinha Ele abriu mão Do dinheiro Eu não sei O que você precisa Abrir mão Eu sei O que eu preciso Abrir mão E antes Eu não tinha Falado Senhor Eu abro Ainda que me dou Mas eu abro Porque o que Deus Tem para mim É maior Daquilo que eu penso E eu abro mão De tudo Aquilo que eu penso Eu abro mão Dos meus projetos Eu abro mão Dos meus sores Eu abro mão De tudo De tudo Que é meu Para seguir Fazendo a verdade Do Senhor Que nessa noite Você pense nisso E que juntos Como igreja Tenhamos caminhado Eu abro mão 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 Eu abro mão